Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o Engenho do Caralho e o Caralho do Chabado e eu estou aqui hoje para a FIFA 12 no manual! Que merda, hein? Todo dia tem uma merda! É isso aí, galera! Estamos aqui hoje com o FIFA 12 mais uma vez e hoje a gente vai tentar jogar no manual. É, eu venho enchendo o saco de vocês há um bom tempo aí, desde que eu comecei a jogar no manual lá no PES 2020 e tal, já mostrei em vários outros Fifas. Vamos ver agora esse Fifa que eu gosto tanto, que eu acho a gameplay maravilhosa, para mim a melhor gameplay da história dos Fifas. Será que ele também melhora tanto assim com a gameplay no manual? Ou será que o manual está aí para ajudar a gente nos jogos que são bosta? Será que? Não sei. Vamos ver, vamos descobrir, vamos ver aqui no FIFA 12. Então aí, estamos aqui no menu, vamos ensinar a vocês como é que faz para mudar, né? Você pode vir aqui e apertar o Y aqui no caso, ou o Triângulo aí, se você tiver com o controle do Play. E aqui vai ter todas as opções, vai ter ali, Auto Switching, ó, esse aqui é o jeito que eu jogava já por padrão. A maioria era não assistido, tá vendo? Mas a gente vai fazer o quê? Vamos botar tudo no manual. Vamos botar tudo, 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 tudo no manual. É isso aí, até de defesa, corrida não, não, corrida não, lógico, deixa um, tético defende. É isso aí, ó, tudo no manual. É, 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 é tudo no manual, tudo no manual. Manual, 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 manual. E vamos pegar um time da hora aí, vamos fazer um Brasil e Argentina, que é sempre muito bom em todos os jogos de futebol. Vamos aqui, são dois seleções da horas aí do Brasil, apesar do Brasil, não, ele só não tinha uniforme, não tinha uniforme licenciado. Mas a seleção tava boa aí, Júlio César no gol, Dani Alves, Thiago Silva, Lúcio, Marcelo, Ramírez, Lucas Leiva, Ganso, Robinho, Pato e Neymar. Caraca, tem uns caras aqui meio estranhos, né? Mas vamos colocar ali, ó, vamos botar o Maicon no lugar do Dani Alves. Se você quiser o Dani Alves ser melhor aqui no overall, mas eu gosto muito do Maicon. Vamos também colocar quem mais a gente tem aqui, o Kaká. Tá ali fora, não pode ficar fora o Kaká, né? Vamos tirar o Lucas Leiva, descer o Ganso. Quem mais tá aqui? Ronaldinho Gaúcho. Rapaz, também não pode ficar de fora. Tchau, Elias. E é isso aí, e é isso aí. O time dos caras lá tem Guaim, Messi, Sousa, Guinha Azul, Mascherano, Pastore, Rodrigues, Demichelis, Burdi, Sosabaleta e Romero no gol. Também não mudou muito a seleção da Argentina, né? Tem um monte de gente parecida aí e o Brasil nem tanto. O Freninho joga muito. Ó, vamos ver, a gente tá aqui no... Nossa, esse é o Neymar. Eu esqueci que o Neymar não tinha face ainda aqui no FIFA 12. Mas vamos ver, a gente tá aqui na arena, né? Vamos ver como é que é o chute no manual. Olha lá, olha lá. Vamos de novo, vamos tentar de novo. Aqui de frente deve ser mais fácil, né? Vamos lá. Bate lá, Neymar. Ó lá, ó. Ó, foi bom já esse. Mas vamos pro que interessa. O que interessa é que rola a bola, está valendo. Vamos ver como é que vai ser a minha performance aqui no manual. Tá na dificuldade mais difícil, tá? Tá no lendário. Eu não lembro se chama lendário aqui nesse FIFA já. Mas está no seminário ao lendário. Paulo Henrique Ganso. O Marcelo. Volta lá no Ganso. Nossa, o Marcelo aí já foi uma fifada bonita ali, né? Beautiful football. Segurou o Messi. Que isso? Que isso? Que isso? Olha o pequenino o Messi. Rapaz. Uma coisa que eu percebo aqui no FIFA, que é bem melhor que no PES, por ser no manual, é o... É... Quando a bola vai no lugar errado e está selecionado o jogador... Quer ver? Deixa eu tentar fazer, ver se eu consigo fazer aqui de novo, ó. Tá vendo? Selecionou o Thiago Silva. Eu não quero o Thiago Silva. Eu quero o Michael. Ele responde muito mais rápido, tá ligado? O jogador responde muito mais rápido a essa troca de jogador quando está errado, assim, né? Tipo, quando a bola... Está selecionado o jogador errado. O jogo entendeu que o passe foi para tal jogador. E, na verdade, você não deu o passe para aquele jogador, né? Deu o passe para o outro, que está mais próximo da bola. Então, quanto a isso, aqui é bem melhor que no PES, eu vou te contar. E olha lá. Vai vir o Alexandre Pato. Vai vir o Alexandre Pato. O Alexandre Pato, cinco cenas de drible. Boa, Pato. Boa bola para o Robinho. Puta merda. Vai vir a Argentina. A Argentina na bola com o Sousa. Filho daí, Thiago Silva. Sensacional. Por enquanto, eu estou sentindo, tipo, bem parecido com o que eu sinto no PES, cara. Eu não dei chute no gol ainda. Chute no gol é a minha parada que eu mais me... Que eu mais erro, né? Mas aqui está bem de boa o passe mesmo. Tipo, eu já estou acostumado lá com o PES 2020, né? Que eu jogo bastante no manual lá. E o passe está tranquilo aqui. Muito bom de dar passe. Não estou tendo muito problema. A galera se posiciona bem e tal. Bem legal. O jogo, para mim, não mudou muito, não, cara. Para mim, está... Parece que vai ficar igual o PES mesmo. Vai ficar mais divertido porque eu tenho mais opção de passe, né? Mais lugares para dar o passe. Só por eu falar isso, o meu jogador saiu da bola. Aí é bonito. É a mesma coisa que acontece na porra do PES. Foi saco, hein? Difícil que é. Contra a CPU é sempre mais difícil. Fecha que é o Higuaín. Fecha que é o Hig... Fecha que é o Higuaín. Que mongolada foi essa? Nossa Senhora. É, é, começamos já com, né? Vamos lá, Paulo Henrique e o Ganso. Vamos lá, Paulo Henrique e o Ganso. Boa bola aqui para o Kaká. Vamos, Kaká. Boa bola aqui. Vamos lá, Neymar. O quê? Não! Não! Não tem nem... Cadê a linha do impedimento, replay? Cadê a linha do impedimento? Subiu! Que isso, cara? Cara, não... Como é que... Eu lembro... Não, não pode ser que não tinha linha do impedimento. Eu não playi dois, cara. Ai, caralho! Jesus! A Argentina está... É, está me dando sufoco aqui. Ih, rapaz. Eu errei o passe agora. Agora a culpa é minha. Fecha lá. Vamos lá, vamos lá. A situação está complicada. O cara passando aqui. Vamos lá. Segura ali. Meu Deus. Impedido. Impedido. É, a Argentina fez o gol e subiu a marcação, galera. Está vendo que eles estão tudo aqui em cima, cara? Passeira de bola aqui ficou um pouco mais difícil. Os caras... Da hora, né, cara? É difícil a gente ver isso em jogo de futebol hoje em dia. O cara faz o gol e sobe a marcação. Geralmente é o contrário, né? Faz o gol e desce a marcação, né? Todo mundo seguindo o estilo do Fábio Carilli. Hoje em dia não joga de futebol. E olha lá. E o Neymar já deixou um no chão. Vamos, Neymar. Soltou a bola boa aqui para o Ramírez. Bola de novo ali para o Neymar. Vamos fazer o cruzamento lá para o Pato. Vamos lá. Vai, Pato. Entra! Puta de... Olha, cara. Não selecionou o maluco, você viu? Eu tive que selecionar o Pato para daí ele entender que a bola está vindo no lugar dele. Meu Deus. Caraca, mano. Quando que... Meu Deus. Por que que... Até esse jogo que é tão bom, cara, tem esse mesmo problema quando joga no manual, cara. Os jogadores, eles não... É... Eles não estão programados para quando a bola passa perto dele, ele esticar a perna. Ele simplesmente não vai na bola. A Argentina está fazendo um rodo aqui em mim, hein? Segura. Vai que é o Higuaín. Só apertar. Cadê o outro cara aqui junto comigo? Boa, Thiago Silva. Eita, eita, eita! Vai, filhão! É mais um escanteio. Os caras estão... Estão intensos aqui. Meu Deus. Tira daí. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus! Nossa, sorte que o cara tocou para o meio, tá? Valeu, Demiquet. Vamos embora, Robinho. Vamos embora, Robinho. Que passada, Robinho. Vai, Robinho. Vai, 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 vai. Vamos, vamos. Deu o drible. Boa, boa, boa. Vamos lá. Fim do primeiro tempo. A gente está tomando um a zero, mas não foi nem culpa do manual. Foi burrice minha na hora da marcação, né? Porque a marcação é bem diferente, cara. É bem diferente. Eu estou mais acostumado com pés. E a marcação é diferente nos dois, né? Então, acabei tomando... Fazendo burrice, mas... A gente não conseguiu dar nenhum chute. Tomamos 11, 6 no gol. Mas a gente está ali, ó. A posse de bola está equiparada 50%, 50%. E vamos ver o número de passes lá. Ó, a prisão dos passos está 85%. Tá bom, né? Vamos lá, boa. Vamos lá, ganso. Vamos lá, ganso. Solta a bola ali. Vamos lá. O menino ganso. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Nem não, cara. Caraca. Realmente, isso é muito... Cara, dá uma zoada grande. Você tem que ficar muito ligado para quando você vai trocar de jogador, cara, no ataque. Porque não seleciona, cara. Não seleciona essa bola que estiver um pouco longe do seu centroavante, cara. Do seu atacante. Ah, ah, ah. Que sacanagem. Que sacanagem, não. Júlio Senna. Vamos lá, Robinho. Mais uma vez. Olha o Robinho. Que drible. Vamos, 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 Pato. Vamos, Pato. Boa. Soltou no meio para o Kaká. Vai, Kaká. Chega batendo. Golaço. Kaká é o nome dele. Tá aí. Chupa, Argentina. Que jogada, hein. Que jogada, caraca. Que golaço, cara. Tenho essa certeza de que eu ia voltar a jogar em alto nível. Mano, é muito da hora, cara. Tipo, é um gol que agora que eu vi o replay e tal, você para, pensa. Ah, não foi tão golaço assim. Mas por ser no manual, cara, é muito mais da hora. E olha lá, lá vem nós de novo. Não, não estava, não. Vamos lá, vamos lá. Mas é isso aí. Entrou o Ronaldinho, o Dani Alves, saiu o Ganso, saiu o Robinho. Vamos para o jogo. Vamos lá. Segura. Está no finalzinho. Vamos buscar a prorrogação. Não vamos perder. Não vamos perder. Puta que... Tinha que ter gol aos 90, né? Tinha que ter gol aos 90, né? Deus, que jantar. Vamos lá. Vamos ver se tem kick-off glitch também. Vamos ver se tem. Por favor, tenha aqui, gol do centro de campo. Isso. Isso. É isso aí, galera. Perdemos aqui. 2x1 aos 90 para a puta da Argentina. O Messi fez o gol no finalzinho. O melhor em campo foi o meu goleiro. Então, eu tive o melhor jogador em campo. Por mais que seja o goleiro, está valendo. Mas, cara, olha. Olha. É porque a primeira partida que eu fiz aqui no manual, você tem que se adaptar um pouco mais. Fica da hora assim, mano. Olha o gol que eu consegui fazer com o Kaká. É da hora. É, é... E deixa aquilo que acontece que eu falo a mesma coisa que eu falo para o PES 2020, cara. Melhora a gameplay, cara. Deixa mais legal. Tem o problema que ainda tem lá no PES 2020 também. Do jogador não entender direito que a bola foi para ele. E o jogo não seleciona ele. Então, você tem que selecionar. Mas o que eu falei, como eu falei no começo do vídeo também, aqui no FIFA funciona um pouco melhor. Porque você tem mais velocidade para corrigir esse bug que o jogo tem. Você consegue apertar o botão, trocar de jogador e correr para a bola um pouco mais rápido do que você consegue no PES. Então, tem o mesmo problema ainda, né. Isso é um problema que, sei lá, por conta da gameplay aí, eles não entendem que a bola está perto deles. O jogo simplesmente, né, deixa o jogador lá mongolar. Ele não sabe, parece que ele não sabe que a bola está ali. Então, mas você consegue resolver o problema nesse jogo no FIFA 12 mais fácil do que no PES 2020. Então, cara, olha. Fica da hora pra caramba, cara. Os passes ficam legais. Cara, tenho certeza que jogar contra um amigo, contra a CPU é foda, porque a CPU não tem nada no manual, né. Tudo no assistido. Mas jogar contra um amigo no manual, os dois, cara, deve ser divertidíssimo. Eu concordo também. Mas, no geral, é isso aí, cara. Recomendo demais. Testem aí na casa de vocês. Foi bem divertido aqui jogar. Perdi, mas, tá vendo, eu me diverti mesmo com a derrota. E isso é um sinal bom, né. A primeira partida que eu fiz aqui, desse jeito. Vou jogar mais aqui, pra ver se a gente consegue trazer alguma coisa. Quem sabe até o modo carreira que eu faça, seja no manual, pra ficar mais competitivo, mais disputado as partidas. Beleza? Mas, no mais, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar aquele monte de joinha pra me ajudar aqui na divulgação desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho pra você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui. E, se você puder, se torne membro do canal. Me ajude com dinheiro para eu não falir aqui no YouTube, beleza? Então, é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E até mais!